TV Shop de volta hoje fazendo um flam parisiense super simples e chique sob o patrocínio do Superbom, supermercados, três lojas aqui em Bauru, Vararuna, São Geraldo e a loja nova em Camélias que tá show de bola. Denise, você já foi lá? Já, realmente, uma delícia, uma delícia. Olhar tudo, pesquisar, novidades. Sem conta de tudo, ele tem um preço bacana, pode ir lá que eu garanto. Eu moro ali perto, eu compro direto lá. Bom, o creme que nós estávamos fazendo no primeiro bloco, olha o ponto que ele ficou. Olha aqui, a consistência é essa, de mingau, vai, vamos falar o termo que todo mundo conhece. E agora, uma parte muito difícil, pode. Pode tirar isso aqui? Já, já sujou. Uma parte muito difícil, que é só retirar e colocar pra assar. Olha só. Olha só, até o Lucas vai fazer pra mulher dele, pra sogra dele. Ele adora, adora quando o Lucas vai pra cozinha. É verdade. Fiquei sabendo assim. Isso é o que ele conta, né? A gente não sabe se é verdade, né? Olha o quê? Se você quiser dar uma incrementada nesse flan, você pode comprar frutas congeladas no supermercado. Morano. Ramboesa, amora, aquelas amoras grandes, né? As blackberry, metilo. Você pode colocar congelada no meio do flan antes de levar pra assar. Olha que ideia boa. Boa ideia. Fica mais legal ainda. Vou me desfazer desse fouet. Adoro esse nome, fouet. Vamos por passar esse, então? Vamos. Eu vou aqui, abrindo o forno. Quanto tempo, né? Vai... Meia hora. Meia hora? Nossa, é bastante. Viu? E a massa folhada, o fogo é power? Você bota... Eu coloco 200 graus. 200 graus, né? 200 graus. Porque outro dia eu tava vendo numa revista que a massa folhada, se você deixar no fogo muito baixinho... Ela fica borrachuda. Ela fica borrachuda. Mais um segredo. Olha aqui. Vamos lá? Simples assim. Olha que lindo. Tá? Agora a gente faz aquela mágica da televisão. Põe no forno, fecha o forno, você desfoca e quando a gente abrir, está pronto. 200 graus, meia hora. 30, 40 minutos, vai depender do seu forno. Está pronto. Veja que beleza. Olha só. 30, 40 minutos. O nosso flan parisiense. Chiquérrimo de doer. Facinho de fazer. Vai servir já? Opa. Já chegou aquela hora triste? Será que você quer provar? Aham. Essa é a hora que todos invejam. A Denise pôs uma bolinha de sorvete aqui, de creme, que é meio neutro, né? Isso. Então, se você esperar ele esfriar, a casquinha vai ficar bem crocante, tá? Então, você pode comer frio, pode comer quente. Pode fazer a imagem do prato, porque a hora que eu for provar, vou destruir esse prato. Certo, Lucas? Só fazer assim. Maravilha. Vamos lá, então. Chegou a hora de provar. Posso destruir ele aqui, Denise? É assim mesmo? É assim mesmo? É assim mesmo. Hum, meu Deus do céu. Olha esse creminho no meio. Olha aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? O creminho. Esse gosto de baunilha que deve estar maravilhoso. Eu vou pegar um pouco de sorvete. A Denise finaliza o programa, porque afinal de contas... Pode falar aí, Denise. Bom, estamos aqui muito felizes de estar aqui com você de novo. Novos programas, novas receitas, sempre muito fáceis, sempre tranquila. É pra olhar, assistir, correr no mercado e fazer. Sem complicação. Preciso descrever isso. O croque croque da massinha, com a suavidade, mas assim, é um creme muito suave. Esse gostinho da baunilha, maravilhoso. E aí, pra fechar, com sorvete de creme, não tem como ficar ruim isso daqui. Faça aí na tua casa. Faça um carinho pra sua família, fácil de fazer. Eu agradeço muito aí o patrocínio dos nossos queridos, do Super Bom. Agradeço a você pela sua audiência e agradeço a minha irmãzinha, pequenininha, baixinha, de Amantini. Rede TV Shop, Gourmet, volta a qualquer momento. Até mais. Obrigada, viu? E aí E aí E aí E aí